O amor é um bem maior, riqueta de valor para o coração viver. Foi Deus quem fez Jesus levar a minha cruz até morrer. Foi esse amor quem fez a sepultura abrir e o meu Salvador em glória resfrutir. Foi Deus quem fez Jesus levar a minha cruz até morrer. Foi Deus quem fez Jesus levar a minha cruz até morrer. Foi Deus quem fez Jesus levar a minha cruz até morrer. Amém. 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 Amém.